Fala pessoal, vocês estão bem? Você sabe o que é uma porca rebite? E olha, até mesmo quem já usou e sabe o que é, pode se impressionar com algumas informações que eu vou dar aqui, viu? Para quem não sabe, o que você faria se você precisasse colocar um parafuso aqui, ou um parafuso M6, por exemplo, M3. Olha, bem fininha, né? Se você for soldar, pode ser que ela empene, estrague. E nessa outra aqui, mais fina ainda, será que eu também posso colocar? Tenho essas dúvidas aí. Outra coisa, para colocar um rebite, a gente vai precisar de um rebitador, né? É uma ferramenta cara. Será que a gente consegue encontrar ela mais barata? E se eu não conseguir comprar um rebitador, o que eu posso fazer? Como é que eu posso colocar esse rebite? Vamos ver tudo isso aí. Então, vinheta e depois, mão na massa. Vamos lá! Então, vamos falar aqui sobre a porca rebite, porca cega, rebite roscado ou rebite fêmea. Tem tanto nome para complicar a vida da gente, né? Então, essa porca rebite aqui é um fixador bem interessante para você usar em diversos projetos que você fizer aí. Qual é a principal aplicação aqui, então, desse tipo de rebite? É você colocar em uma chapa fina, você colocar uma rosca em uma chapa fina, que não uma chapa tão fina que não daria para a gente montar aqui ou fazer aqui rosca nela, né? Essa daqui até que é um pouquinho mais grossa, mas eu posso colocar rebite em chapas tão finas quanto essa daqui. Ah, então a gente pode colocar em qualquer espessura de chapa? Eu já já vou mostrar isso aí para vocês. Guarda aí que a gente vai falar sobre isso. Bom, então, se eu tenho um material fino, eu posso utilizar esse tipo de rebite para colocar ou se eu tenho uma situação em que eu tenho uma peça e eu não tenho acesso aos largos. Então, imagine que isso aqui está fechado, né? Eu não tenho como acessar aqui por dentro, tá? E aí eu preciso colocar uma rosca aqui. Então, a gente faz um furo, coloca a porca rebite, essa daqui está muito larga para esse furo, coloca aqui a porca rebite e ela vai ficar instalada aqui sem eu ter acessado aqui por trás. Então, não precisei colocar uma contraporca aqui, nada disso não. Então, ela por si só já vai garantir. Essa é a principal utilização, então, dessas porcas rebites. Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre esse formato dela aqui. Primeiro, vocês conseguem ver aqui, vou me aproximar um pouco mais. Bom, então, mostrando aqui mais de perto a porca rebite para vocês conhecerem aqui quais são, assim, o design dela, digamos assim, né? Bom, então, vocês podem ver que aqui existem umas ranhuras. Para que servem essas ranhuras? Quando a gente aplicar essa peça na chapa fina, ela vai ser repuxada. Quando você repuxar isso aqui, então, vai criar uma barriga aqui que vai prensar essa arruela externa na chapa fina. Então, ela vai ficar prensada entre a barriga que vai criar aqui e essa arruela. É assim que ela vai ser fixada. Engraçado que ela não é uma peça nova, não é inventada por agora. Ela é de 1930, foi usada a primeira vez na aviação para prender peças na asa de um avião. Bem interessante, né? Outro detalhe que vocês vão ver aqui é que aqui dentro, nesse início aqui, não tem rosca. A rosca começa mais lá para dentro, ó. Estão vendo aí? Se o zoom colaborar, se o foco colaborar, vocês conseguem ver, ó. Olha lá, está a rosca ali dentro. Por quê? Porque justamente esse espaço aqui é o espaço que vai ser repuxado. Se tivesse rosca aqui, então, você não conseguiria colocar o parafuso. Quando eu comprei uma ferramenta para instalar ela aqui, o alicate, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, veio para mim essa caixinha aqui. Essa caixinha já veio com vários rebites. M3, M4, M5, M6 e M8. E aí, tem informações aqui bem importantes aqui nessa caixa. Eu traduzi, vou até colocar aí para vocês. Primeiro, as especificações que são aqui do M3 ao M8, que vai dizer aí qual é a rosca aí do parafuso e da porca que você vai ter que usar. Aqui também eu tenho o comprimento total, que é este comprimento aqui. Então, vamos ver aqui. Essa M8, ele me diz que tem 18 milímetros. Aí, 17,93, arredondando aí, 18 milímetros. Tá? Beleza. Ele fala também da bitola aqui, da espessura do rebite. Então, esse aqui tem 1,5. Aqui ele está pegando a parte da rosca também. Eu teria que pegar aqui só na pontinha. Aí, 1,5, tá? É a espessura aqui da parede do rebite. Aí, ele fala também da espessura aqui da arruela. A espessura da arruela. Essa daqui tem 15. Vamos ver. É, deu 14,44. Ele aponta ali como 15. Arredondou para 15, né? É isso aí. Então, o diâmetro aqui dessa arruela. E ele tem o diâmetro externo. Esse diâmetro externo aqui. Esse diâmetro externo, normalmente, é o que você precisa furar. É o local onde você vai colocar para poder instalar, então, o rebite. Ele diz aqui que tem 11. Aqui eu marquei 10,87. Então, eu vou furar, nesse caso aqui, com uma broca 11. E agora, aqui, tem uma informação importantíssima. Essa daqui é o diâmetro ou a espessura mínima da peça que você pode colocar esse rebite. Então, por exemplo, vamos pegar essa daqui. Vamos ver qual é o diâmetro ou a espessura dessa peça aqui, ó. 1 milímetro, tá? Então, aqui é uma chapa de 1 milímetro. Nessa chapa de 1 milímetro, eu posso colocar M3, M4, M5. Não M6, mas a M8 eu não posso colocar aqui. Porque ele diz que o mínimo é 1,5 e o máximo é 3. Então, se você colocar a M8 nesta chapa aqui, pode ser que ela não fique muito bem presa. Tá. Esta outra chapa aqui, ela tem de espessura 0,25. Ela tem 0,25 aqui de espessura. Uma chapinha bem fininha. Vamos ver. Nem o M3 que eu posso colocar ali. Então, pelas especificações, nem esse M3 eu posso colocar aqui. Porque a chapa é fina demais. Então, observaram que tem detalhes importantes. Você não pode simplesmente pegar um rebite desse aqui e querer colocar em qualquer espessura. Essa outra chapa aqui, ela tem 3, 3,15. Então, essa chapa daqui, eu não posso usar em nenhum, ó. O M8, o máximo do M8 é 3. Mas digamos que essa daqui seja 3, né? Talvez ela tá aqui um pouco ondulada. É, ela é 3. Então, eu posso usar até o M8 aqui. M6, já não posso colocar aqui. Aqui é o M5, ó. Não posso colocar de jeito nenhum. Porque ela não vai conseguir fazer aquela barriguinha que eu lhe falei pra prender aqui. Então, observe esses detalhes pra você poder fazer corretamente. Segundo a informação aqui também, ele diz que pode usar em ferro, aço, plástico, fibra de vidro e falou um etc aqui. Então, depois a gente vai tentar em plástico e vai tentar em madeira. Óbvio que pra madeira a gente tem outros tipos, né? De fixação de rosca. Essa daqui, essa bucha americana. Isso aqui é mais apropriado pra madeira. Mas vamos fazer um teste, né? Tá aqui pra testar. Bom, agora que a gente já conheceu bem aqui os rebites e os detalhes importantes na hora de fixar. Vamos falar da ferramenta apropriada pra colocar os rebites. É este alicate aqui. Este aqui eu comprei na China, não ganhei, tá pessoal? Antes que pergunte aí se eu ganhei. Não ganhei, não tô fazendo propaganda. Por que que eu comprei esse aqui? Aqui na minha cidade, o mais barato que eu achei, agora aqui em 2024, foi R$700. E esse aqui eu comprei num site da China por R$200. Então, obviamente que eu vou mostrar outras formas de colocar aqui os rebites, né? Outras duas formas, sem ser com alicate. Mas se você trabalha, precisa colocar muito isso aqui, poxa, um desse aqui, R$200, eu acho que vale a pena, tá? Profissional aí, acho que vale a pena investir numa ferramenta. Então, quando eu comprei, veio esse kit aqui, veio com a possibilidade de trocar o mandril ali e o parafuso da ponta do M3 ao M8, né? Não tem um M7 aqui, claro. E veio um manualzinho aqui, bem simples, com essas informações que eu passei pra vocês, porém aqui em chinês, né? Então, o modelo que eu comprei foi esse aqui, R$606, o alicate manual. Ele tem 12 polegadas, né? 31 centímetros aqui. 600 gramas e aí ele vai do M3 ao M8, né? Tem outras medidas aqui, mas como eu falei, um manual bem simplesinho, tá? Vai falando aqui, tem detalhes aqui de como a peça vai, deve funcionar, né? O rebite. Vem com essa chavezinha aqui também pra ajudar a fazer a troca aqui das peças, né? Então, essa chave já serve pra todo o alicate aqui. E como é que a gente faz? A gente coloca o rebite aqui na ponta. Ele tem que ser roscado nesse parafuso. A gente vai, então, roscar ele aqui, ó. Aí você vai colocar no local onde você quer fixar e aí fechar ele aqui. Quando você fechar, ele vai criar aquela barriga que eu lhe falei aqui nessa parte com ranhouras. Então, o que nós vamos fazer agora é fazer um teste. Eu vou usar a M5. Então, pra usar a M5, eu vou ter que trocar aqui, tirar o mandril e trocar essa peça aqui que tá pro M8. Aqui você pode puxar ele aqui. Deixa eu ver aqui. De folga aqui, ó. Ah, pronto. Era isso aqui que eu queria. De folgar essa parte aqui. Aí a gente pode retirar. Vou retirar aqui o M8 e vou colocar o M5. Percebam que aqui embaixo a bitola é sempre a mesma, ó. Do M8, do M5, pra que ele encaixe aqui. Então, vou encaixar ele aqui. Se quiser apertar com a chave, pode. Mas pelos testes aqui que eu fiz, manualmente ele resolve. Bom, vou agora instalar essa outra parte e colocar aqui agora a proteção. Bom, agora que eu já troquei aqui a ponta, nós vamos fazer o seguinte. Abre o alicate, coloca aqui o rebite. Vai enroscar ele até o final, ó. Até aparecer aqui a pontinha. E agora que ele já tá pronto pra instalar. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer um furo aqui nessa peça. Esse furo vai ser uma broca 7. Aí eu vou aproveitar pra usar esse aqui, ó. Que eu também comprei. Aí vamos ver se... Comprei pra metal, né? Diz esse aqui que é pra metal. Porque eu tinha um que era só pra madeira. Então, ele vai vir aqui, ó. Eu vou fazer a marcação. Botar um pouco de óleo. Óleo de motor de carro, tá? Pra ajudar aqui. Se você não tiver esse tipo de broca, pode usar a broca comum 7. Tô aproveitando aqui pra testar aqui junto com vocês. Ok. Agora, vamos aqui e fecho. Desenrosca ele. E aí, apenas com um movimento, a peça tá instalada. Olha que beleza. Só pra mostrar pra vocês aqui. Pegar um punção aqui. Vou bater. Pra vocês verem como fica firme, tá? Então, é isso aí. Bem, agora que a gente já viu como colocar o rebite com o rebitador, eu vou mostrar outras duas formas pra gente não precisar usar o rebitador. Porque é uma ferramenta cara. Eu sei que às vezes as pessoas querem evitar de comprar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar a forma manual. Eu vou precisar de um parafuso com a mesma rosca aqui do rebite. Tá? Mesma rosca. Falar nisso, quando você for comprar os rebites, verifique qual é o tipo de rosca que tem lá. Existem tipos diferentes. Se você não domina bem esse assunto, dá uma olhada neste vídeo aqui que a gente fez. Assiste esse aqui até o final. Depois, dá uma assistida nesse vídeo aqui pra você saber sobre esses detalhes aí. Ok. Então, tá aqui o parafuso. Vou precisar de uma porquinha. Vamos colocar essa porca aqui. E uma distância suficiente que dê pra gente passar todo o rebite pra cá. Vou colocar também umas duas arruelas pra evitar de machucar aqui, de ferir aqui o rebite. Bom, tá pronto aqui. Agora, nós vamos colocar ele no local e vamos usar uma chave pra poder apertar. Vamos lá. Bom, o rebite manual colocado aí com sucesso. Vocês viram o que eu tive que fazer aqui? Essa porquinha aqui é 516. Eu tenho o canhão 516. Mas eu não tenho chave de boca 516. Então, eu tive que usar aqui este... Essa chavezinha inglesa aqui pra poder apertar. Então, aí agora funcionou bem. Ficou bem firme. Vamos agora pro segundo método. O segundo método, tem muita gente que faz usando uma furadeira. Então, eu dei uma pesquisada e agora eu resolvi usar a chave de impacto. A chave de impacto é essa daqui, ó. E qual é a principal diferença dela? Ela não faz impacto pra frente. Ela faz impacto lateral. Então, ela não causa aquela torção. Vamos fazer a configuração aqui agora pra usar a chave de impacto. Vou virar aqui. Já tem o furo aqui do outro lado. Vamos precisar do mesmo parafuso. Com a mesma rosca aqui do nosso rebite. Agora eu vou colocar duas arruelas e vou colocar esta porca aqui, que eu esqueci o nome, pra dar um calço aqui, pra facilitar aqui, pra gente apoiar. Como a parafusadeira vai girar, eu vou colocar mais duas arruelas aqui e agora o rebite. Vamos com ele até encostar aqui, ó, encostou. Esta é a configuração. Vamos colocar aqui no local. Agora eu preciso segurar esta peça aqui. Lembrando que esta peça daqui, por ela ser mais larga, ela vai deixar o parafuso correr solto ali dentro. Então, isso aqui é apenas pra dar um apoio. Vou colocar o canhão aqui e pegar a chave de impacto. Pressão pra baixo e vamos lá. Então é isso aí pessoal, chegamos ao final. Olha, espero que este vídeo aí lhe incentive também a usar peças simples como um rebite desse aí pra fazer coisas maravilhosas. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Isso porque você é incrível, eu só tenho que lhe agradecer. Espero que este vídeo aí lhe dê bastante inspiração pra fazer coisas maravilhosas na sua oficina. A gente se vê no próximo vídeo com fé em Deus. Abração! Abração! Tchau, tchau